E hoje, sexta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Notícia Cultural. E o Notícia Cultural é com ela, Aline Alves, ela que está chegando aqui no nosso estúdio com muita dica pra você aproveitar o final de semana. Quem não quer sair de casa, quer ficar em casa comendo a pipoquinha, né, curtindo ali a preguiça, a Aline tá trazendo uma dica, inclusive eu já tô querendo saber porque o meu plano pro final de semana é esse, três dicas, Geandra, bom dia, muito bom dia pra você que tá em casa, em especial, abraçar a criançada aqui, é uma grande audiência aqui da TV Cidade Verde, hoje tá todo mundo em casa, né, me daram aí no feriadão de ontem, dia das crianças e padroeiras do Brasil, então estão em casa acompanhando o nosso programa, a gente traz três dicas, Geandra, filme pra toda a família, especial pra criançada, pra quem quiser entender a mentezinha do ser humaninho que tem em casa, tem dica pra quem gosta de romance e também pra quem gosta de comédia. A gente começa aí com a dica de comédia e romance, Uma Linda Vida, que é assim um dos filmes mais encantadores, românticos, é um conto doloroso, musical, fala de vida, fala de amor, traz aí a história de um pescador que esconde o seu verdadeiro talento, que é o canto, mas ele vai ser descoberto aí por um produtor e vai ter sua carreira investida aí através da Suzane, que é uma empresária aí muito famosa, e ele vai começar a trabalhar ao lado de Lili, que ele vai ter aí uma grande reviravolta na sua vida, vai mudar completamente, mas tem as inseguranças, os medos dos passados, os segredos, que vai ser um grande obstáculo aí em meio. E além de empresária, ela é uma produtora musical e ela prepara ele, é muito bacana. É um filme lindo, maravilhoso. E A Sogra Que Te Pariu, o nome já diz tudo, né, Geandro? É uma comédia maravilhosa pra quem gosta, essa sogra aluga o apartamento dela e vai imediatamente morar com o filho sem aviso prévio, chegando lá, ela vai começar a bagunçar a vida dos netos, implicar com a Nora e, achando pouco, ela ainda leva mais duas amigas de presente pra esse casal. Então, assim, é uma comédia que promete muitas risadas, não deixe de assistir. E agora a gente traz um filme que é pra toda a família, né, pra quem quer entender o universo, a mentezinha da sua criança, traz a história de uma menina que está aí se despedindo da infância, ela tem 11 anos e tem muitos medos, tem momentos de alegria, estresse, frustrações. E o filme, ele traz isso, né, a gente vai entrar na mente dela e começar a compreender essas emoções. É um dos filmes animados mais considerados, muito importante, porque traz essa forma de visualizar essas transformações na criança que está entrando aí na pré-adolescência e também uma forma dos pais lidar, né, com esse universo e ajudar essa criança a se entender e também os pais se entenderem como educadores, né. A gente sabe aí que a pré-adolescência, a chegada é complicada e compreender a mentezinha do seu filho pra ajudar ele a ser um ser humano bem decidido. E além dessa mensagem, Aline, parece que prende também, olha as imagens, né, essa computação gráfica, né, prende bastante as crianças, chama a atenção. Ele é um filme bem pensado por conta dessa questão de animação, né, pra prender a atenção mesmo. A gente sabe que hoje em dia é pra manter uma criança em frente de uma tela que não seja a do celular, é difícil. Então, ó, faz a pipoquinha aí que esse filme vai prender ele. A gente vai conferir um pouquinho. Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a alegria. Riley. Que fofa, é a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Pode ir, a mãozinha, a brincar. A sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a nojinha, basicamente ela evita que a Riley se envenenha. Brocolis. Eca! Toma essa! Esse é o raiva. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza. Ela colocou a mão na memória. Como foi na escola? Foi até legal. Eu acho. Faz bom da alegria. Pode consertar, não pode ser. A memória é quase. Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estão? São memórias de longo prazo. Lugar grande. Terra da imaginação. Ah, produção de sonhos. Unicórnio colorido. Olha lá. Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom? Fui. Beijinho. Bacana, Aline. É. Isso aí eu já vou assistir com a minha galerinha. A galerinha fora tem uma em dentro também. Já vai compreendendo. E aí, a galerinha fora tem uma em dentro também.